Olá pessoas no Mundo de Arredores, eu sou a Nicola e sejam bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo. Sim, eu estou a gravar esta introdução assim porque esqueci de gravar a introdução e estou a gravar agora. Sim, mas eu, a Shippa, o Sauce e a Marta e tivemos a jogar o Pack 4 Blood, a beta fechada, no canal da Lisboa Games Week e então eu decidi fazer este vídeo assim com uma compilação de alguns momentos assim mesmo on point da nossa sessão de jogo, então é isso, babá. Tipo, pistola. Oi, já estou... Já está... Já está... Eu quero uma pistola, como é que eu trago a pistola? Eu quero uma pistola, como é que eu trago a pistola? Ah, muda, podes fazer a triângulo e muda a triângulo. Já estão aqui os senhores. No meu caso, a triângulo. Ah lá. Oh, está aqui uma pistola. Ah, achei uma linha 50 de coisa. Qualquer coisa. Estão aqui. Estão armas, olha. Eu já não tenho ideia. Eu tenho uma caçadeira. O que é isso? Não, eu prefiro a... O que é isto? Mano, eu estou a subir. Eu estou a subir. Eu estou a subir. Malta, eu vou abrir a porta, não façam mal. Ok? Estou aqui. Só eu. Ok. Ah, ainda estamos aqui atrás. Ah, então, então. Espera aí. Isso, mata ele. Ah, desculpa. Isto é friendly fire? Acho que sim. Ah, está aqui. Olha aí, olha aí. Cuidado, Shippa. Eu vou. Eu vou na frente. Mata tudo. Vai, Shippa. Vai à frente. É para matar. Vai, Gerara. Ui, olá. Eles estão a vir daqui de cima, não é? Alta, procurou uma caixa. Eles estão a vir daqui, gente. Malta, estou aqui duas armas. Alguém quer as armas? Aqui atrás? Eu já tenho umas. Ok, eu vou levar uma. Parece-me ser boa. Oh, aqui é uma. Eles aqui todos. Pode ir e tudo. Chama a ordem. Abaixa ponto. Abaixa ponto. Abaixa ponto. Abaixa ponto. Desculpa, Martin. Desculpa. Desculpa. Desculpa, Martin. Estou a abrir caixa, cara. Cubra-me. Mas isto dá friendly-fire, não é? Não acontece nada. Isso não se chama a horda. Isto está a suar muito mal. Ai ai ai. Ai ai ai. É o que eu mandei no avião Fiquei muito lento, muito gostado Eu vou me matar Eu tenho uma chata de dano, não gosto mais desta É mesmo satisfação Eles podem subir, eu pensava que eles eram mais estúpidos Possa, estão todos a subir Estão, mas eles estão a vida Do céu ou o que? Eu tenho uma pistola com um scope Eu queria saltar uma senha a parva Estou a ver Os pássaros podem alertar a guarda Estão os pássaros atrás de vocês Eu estou... O que é isto? Estão todos, eles devem vir aí todos agora Estou assistindo um pipi, Marty É o shotgun Jesus, estou caindo Eu também, mas está tudo bem Tu consegue saltar cá para cima Oh uau, só eles são boas Certo Ah pá, eu estou encarralada a estas merda Das nortes pássaros Ao menos são mais fáceis de matar do que os zombies no Call of Duty Bonus point Com dois ou três tiros, eles ficam bem Não fui eu, fui eu, assustei os pássaros Lá menos Você assustou os pássaros? Claro que eles vão assustar Ai mãe At some point isso acontece Tem de andar ao grande a ver se o Ruben... Eu estou a passar mal mal Eu estou a cabo cá embaixo Safe house Safe house Safe house Safe house Safe house Safe house Olha, defende-te Ah, estão aqui bichos no safe house Ah, desculpe Está lá atrás da porta, eu não estou? Não, é assim Ou eu? Estou aí Estava a matar os zombies, calma Pronto E agora? Estamos bem Passamos Agora que ele apanhou uma arma nova é que isto acaba Bora Eu também acho toda a sniper Então, compraram todos a sniper? Não É para experimentar Eu tinha a caçadeira, aquilo dava-me reload Eu tinha acabado de comprar uma rifle A caçadeira era, dava um tiro dava reload Ai 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 O que é isso? O que aconteceu? Ai 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 É um boss, é um boss, é o Ogre Olha, acerte nas partes vermelhas, tira mais vida É, é o que eu estou a fazer Estou a acertar na barriga Ai, puja um daí Estou a tentar Está aí nas costas também tem Estou a tentar usar uma cena nele Não sei se vi alguma coisa Estou a tentar usar uma cena nele O que é que vai ter comigo, feio? Eu falhar metade dos tiros é que não é bom Não, o que vai ter comigo? Olha, eu apanhei uma cena chamada Razored Wire Let's go Aqui, aqui, atrás de ti Olha Ah, ok, obrigada, obrigada Olha, uma caixa Esta arma é boa Devemos destruir Cuidado que eu acho que esta porta tem alarma Sim Não abras, Nicole Era fã Havia uma opção para destruir Eu tentei, eu tentei, eu carreguei no V E isso aconteceu Ai Assustei-me É isso mesmo É isso mesmo Com assustei Aqui vem o boom Ah, está um atrás de mim Ok Agora faz muito sentido Desde que não tenho as bruxas do Left 4 Dead 2 As bruxas da criatura É muito escuro para mim Olha o hogger Ai o quê? Afinal voltava mesmo Desculpa Nicole Sem problema Já levei muito tiro na minha vida Ai 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 No back to the rote Ehh, o Jota já está Agora ele ainda, ainda vamos apanhar uma terceira Não, ela está no chão Ah, ela já está no chão Como é que funciona? Ah, mas olha, vou mandar qualquer outrohotro lá para baixo Faz isso, faz isso, faz isso Ah, passas, aviso Uh, boa! Toma! Estou a ir aos headshots! Ui! Será que eles sobem? Uhum! Yeah, yeah! Como é? Olha, eu gosto desta arminha! Tem um coraçãozinho ali! Tem um coraçãozinho ali! Isto é um bom easter egg! Bom, quando quiserem! Vamos! Eu gosto do laser sight do... Ah, está pelas costas! Um bicho! Conservador de fora! Parece um baio! Alguém quer uma arma dentro deste carro? Alguém quer uma arma dentro deste carro? Vou à porta-mato! Um tanque! Propano! Arrebenta para levantar com eles aí! Isso é para atirar aos gás e arrebentar! Gás propano! Desculpa! Desculpa! Sai! Eu espero que isto não tire vida, não é? Acho que não! Tira propriamente! Cuidado com isso! Cuidado com isto! Vou tentar uma coisa, malta! Desculpa, Nicolás! Não faz mal! Ter feito isso com mais gás! Ui! Este bicho foi mal! Bateu muito! Cuidado! Não faz mal! Já estou habituada a ser malu! Na vossa esquerda! Malta esquerda! O treino de tiro! Ui! Aí é bem! Veio uma safadona! Agora eu tenho! Acontecei! Eu estou a levar! I am a colocar o lado esquerdo! E eu olho para o outro lado! Ah! O outro lado! Tudo que é! Mas esta arma! Eu estou a pensar por esta arma! O que eu digo? O que eu digo? Cais o Horde! Eu não gosto dessas palavras em conjunto E agora? Fizeste-se Agora vou continuar o objetivo Onde é que eles estão? Eles estão ali em cima! E aqui em cima! Estão aqui todos Estão a ouvir todos os lados malta Eu não faço o reload porque eles aparecem Eu fechei a porta na cara de um O que foi engraçado Ah, eles estão a transportar-se assim também Oh, ele abriu a porta! Olha, acho que é para esta janela Ah, não é para a janela, é para o chão Ah, é para o chão Ui, isto é uma mira! Gosto Dê umas voltas Mas que arma é esta coisa? É como de arma? Ah, não! Pôs em uma mira na arma? Sim, eu também E assim O 0-0-7 Uau Só falta o silenciador É um silenciador E ative o sininho das notificações Até ao próximo vídeo pessoal, até à próxima e até mais